Pessoal, vamos pra mais um resumo da novela Travessia, estamos na semana final e como eu falei ontem né, tudo pode acontecer, então vamos gente, terça-feira dia 2, capítulo 176, Flopoderosa me conta tudo. Oi gente, oi Kelton, tá aí né, a Brisa catou de volta o Otto de Bia. Que isso, Flopara com isso. É, a Glória Pérez, a Glorinha para os mais íntimos, olha como ela vai colocar a Bia. A Bia, a ex do boy, vai colocá-la pra explicar a Brisa como o seu organismo pode apresentar a existência de dois DNAs. Olha aí, então eu matei a charada. Tonho é filho dela, Flop. Calma, a Júlia vai avisar a Brisa que pedirá ao juiz a reavaliação do caso do DNA dela, né, da cliente. Marinete fica emocionada ao ver Karina entrando na escola. E a Ari comenta com o Gil que acredita que Guerra ou Cidália estejam envolvidos com a morte de Débora. Ô Flop, me responde uma coisa aqui. Como é a última semana e até sexta-feira agora, o filho da Kiara não vai sair, né? Falou tudo, querido, mas vão se passar seis meses de novela. O tempo passa seis meses e Kiara tem seis meses de gestação. E ela vai se emocionar ao ouvir a Vera e a Júlia conversando sobre o bebê. E o Guerra e o Flop, ele não vai ceder as investidas à Guida, não? Oxe, você tem bola de cristal aí? Quem descobre as coisas aqui sou eu e Guida e Guerra reato o namoro. A Laís e o Monteiro comentam sobre a melhora de Théo. Ô, até que enfim, meu Deus do céu. E Cidália, o radar da novela, chega ao prédio de Kiara e fica de olho. Fica de olho em tudo. E vê a Júlia com barriga de grávida. Não. Sim, e despedindo da Vera. É, tá pegando fogo, travessia. Esse foi mais um resumo da novela. E vem aí, Flopoderosa Terra e Paixão, que estreia agora em maio. Será que a autora, né, vai aliviar e vai liberar o penúltimo capítulo, Flop? Amanhã tem o antepenúltimo capítulo de Travessia pra você. Aqui, no Notícias HFC.